Sr. Deputado João Almeida, eu assumi sempre as responsabilidades de todas as medidas que tomei, assumi-as frontalmente, olhos nos olhos, e nunca procurei dizer que, bom, ainda não tinha conhecimento bem do que é que era essa medida quando ela veio a público. Nunca deviu fazer isso como vimos há poucos dias ao líder do seu partido. Mas, Sr. Deputado, eu vejo que o Sr. Deputado está tão desconfortável, mas tão desconfortável, na defesa do Governo que apoia, que fez toda a sua intervenção a fazer perguntas a um Governo que já saiu há dois anos. O Sr. Deputado não consegue, o Sr. Deputado não consegue... Bem lembrado, bem lembrado. Sr. Presidente, o que nós estamos a discutir aqui hoje é a atuação do vosso Governo. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia. Mas eu não tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum de dizer que quando os senhores dizem agora que temos que evitar o segundo resgate, e eu acompanho nisso, o que é preferível é um programa cautelar, porque é muito melhor o programa cautelar... Olhe, Sr. Deputado, a última vez que os portugueses tiveram que decidir entre um programa cautelar ou um resgate foi em Março de 2011. E os senhores escolheram o resgate e não o programa cautelar. Essa é a verdade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, os senhores deputados do CDS, muito a particular, e também do PSD, na escassez de argumentos para defender uma política social inexistente ou desastrosa, vem sempre com o congelamento das pensões mínimas, esquecendo que foi o Governo de que eu fiz parte que negociou com a Troika a inclusão no memorando de um ponto que previa expressamente o não congelamento das pensões mais baixas. Isto é a verdade que está escrita. Mas também lhe devo dizer que perde toda a credibilidade para falar em congelamento de pensões mínimas quem não as congela à custa do corte do complemento solidário para idosos, que é a prestação destinada aos mais pobres dos idosos. Se quer falar de responsabilidades, assumam. Os senhores deputados da maioria, essa responsabilidade de terem cortado a prestação mais eficaz no combate à pobreza dos idosos, a prestação que trouxe a pobreza dos idosos de 26% para menos de 20% em poucos anos. E essa prestação é esquecida pelos senhores, é destruída pelos senhores, e os resultados são visíveis a cada execução orçamental. Cada vez menos recursos para a prestação que mais eficazmente diminui a pobreza dos idosos. Essa é a verdade. E com essa verdade os senhores não têm imoral nenhuma para falar em congelamento de pensões. Obrigada. 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 Obrigado.